Eu estou aqui bem no coração do São Mateus, porque hoje o Zine Visita é o touro. Além do conforto, a gente trabalha muito com a qualidade do nosso produto. Temos também um prato de 500 gramas, que serve até três pessoas. O prato de 500 gramas tem direito a três acompanhamentos à sua escolha. E esses três acompanhamentos estão inclusos no valor. Nossos cortes todos são cortes de ângulos, ângulo certificado. Isso é bem importante. E o nosso executivo tem direito também a dois acompanhamentos à sua escolha, também incluso no valor. E o melhor, hein? As duas opções de prato vêm com cortesia à sobremesa. Nossa equipe é sempre bem treinada. Nós nos preocupamos com cada detalhe que surpreenda nossos clientes. A gente tem uma brinquedoteca com recriadora e vídeo monitorada. O cliente confortável na mesa e vê seus filhos brincando. Ótimo atendimento, qualidade nas comidas. Vocês vão gostar bastante. Correm para cá, vale muito a pena. O É o Touro fica próximo à Praça São Mateus. Venha desfrutar da nossa gastronomia e do nosso bom atendimento. Espero vocês. E aí, curtiu? Então aproveita para marcar aquela arroba aqui nos comentários que você quer trazer no É o Touro. Até a próxima!